De alegria vivei o Senhor, pois vestiu-me com sua justiça, adornou-me com joias curvidas, como esforçado bem que levou. Transporta o meu coração, em belos versos ao rei, um poema, uma canção, com a língua escreverei. De todos és o mais belo, a graça desagrustou, em teu semblante, em teus lábios, pra sempre Deus te abençoou. De alegria vivei o Senhor, pois vestiu-me com sua justiça, adornou-me com joias curvidas, como esforçado bem que levou. Valente, forte e herói, pela verdade a luta, A justiça devem ver, vitorioso tu serás. Louca só arma e poder, o inimigo a correr, Eterno é o teu trono, ó Deus, é redidão para valer. De alegria vivei o Senhor, pois vestiu-me com sua justiça, adornou-me com joias curvidas, como esforçado bem que levou. Ó rei, a paz, a justiça, odeia sempre a maldade, Com óleo pra alegria, o teu tio desde a verdade. Os mais suave, as tuas vestes exalam, no teu palácio puxou. Belos acordes te embalam, de alegria vivei o Senhor, Pois vestiu-me com sua justiça, adornou-me com joias curvidas, Como esforçado bem que levou.